E aí seus lindos, tudo bom com vocês? Galera, se vocês estiverem escutando um barulho Esse barulho aí, ó Desse chiadinho assim, assim Sei lá como é que é esse barulho Mas é por causa do meu microfone que ele tá Uma bosta, uma bosta Vocês sabem o que é isso, cara? Tá muito ruim Mas enfim, deixa isso pra lá E eu quero falar o seguinte Se você não viu o último vídeo Da Mactave 45 Uma classe, uma classe muito, muito Muito OP, velho Você tem que ir lá ver Cara, antes de começar esse vídeo aqui Dá uma passada lá, depois você volta aqui Ou se você quiser terminar esse vídeo primeiro Depois ir pra lá, beleza? Tanto faz Mas não perca aquele vídeo porque tá muito bacana Porque, cara, essa classe é demais Vou tá deixando aí Olha isso, olha isso, olha isso Cara, olha quanto que eu matei 62 barra 7 Foi hoje que eu fiz essa Gameplay aí, bacana demais Os caras não eram tão bons, mas enfim Cara, Kama Kittave também Não tem cara Os caras ficam tudo ruim Porque, claro, né Mactave 45 É com aquela classe, cara Ninguém pega nós, beleza? Então era só isso, galera Bora pra gameplay Fala aí, galera Beleza? Já botamos o cheiro aqui na área Trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo E bom, galera, dessa vez Falou aqui DCM8 Joga com ela Galera, vou jogar com ela Então, beleza? Entendeu? É meio que assim, cara Simples Se você colocar aí nos comentários O nome de alguma arma Que vocês curtem muito Deixa aí, cara Deixa aí que eu vou trazer pra vocês Galera É o seguinte Essa arma Eu vou usar nela aí A empunhadora frontal Amplificador de partículas Mira laser E carregador de fusão Beleza? Agora, nas vantagens Vai ser sobrecarga E oportunista Porque sobrecarga Vai ser um carregamento De carga mais rápido Claro, né? E vou ficar pulando Igual macaco Porque daí os caras Não vão conseguir me pegar Então é muito bom isso E eu vou estar usando Escudo de domo, cara Porque qualquer coisa Dá pra me escapar Dos lugares, beleza? É meio que isso Essa classe E ela tem o seguinte Componente a mais nela Que é o fogo concentrado Reduz a dispersão De tiro livre A cada disparo Essa habilidade Coice reduzido Cumulativo Com empunhadora frontal Bora lá, gente Já estamos na partida Aqui no modo insano Tá ligado? Vamos que vamos Esse mapa até que é bom Pra 12 Porque Os caras não ficam Tão longe, entendeu? Ele tem uns Corredorzinho Então é muito bom Muito bom Muito bom isso O bom dela é automático Ela é automática Então Cara, é só deixar segurado Aqui que já era O bloco, tio Tá doido Colocar um bumbumzão Na minha cara Pegar ele, ó Vamo lá, vamo lá Uh 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 What the fuck, velho Caraca, tio Falei pra vocês Que ela era muito boa Né, mano Falei pra vocês Ó, já mete escudão Aqui, ó Dá uma visualizada Tirou um salvante Ai 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 meu Deus Corre O cara tá de 12 também Ah, tá querendo x1 então Tá querendo x1 de 12 então Beleza, beleza, beleza Beleza, cara Beleza Fica de boa aí Que a minha é mais poderosa, cara A gente faz assim, ó Caraca Como é que atravessou o negócio, mano Não, tá zoando com a minha cara Também o cara tá camperando É, parça Acho que aqui não, hein Aqui não é pra ti, não Galera, eu tô usando o nosso O especialista que ele Ele volta no tempo Então Se eu tivesse a munição Vou voltar com a munição Muito bom isso Só vai, velho Será que tem Não Aqui não tem Ai meu Deus, velho Ai, o cara pegou minha arma Ah, safado Safado Mas tá de boa A gente tá Tá Inquilibrado o steam Eu não quero perder não E eu não vou perder Já era Aqui Ó, a gente volta no tempo E pega Pega os caras Nossa Nossa, velho Aquela dose ali nem é tão forte O cara me deu uma dosada E eu morri Beleza, cara Beleza Cê mitou, velho Caraca What the fuck, velho Nada a ver Campeirando Campeirando, viadão Não dá nada não A gente vai recuperar Ai, caramba Nossa, velho Aparece até embaixo, cara Que da hora, mano Gente, o bom dela É que ela carrega automático Não precisa ficar carregando Toda hora Isso não há na necessidade De ficar carregando Então Só deixar carregar Automaticamente O bagulho é doido Uau Falei, galera Esse especialista É muito comédico Caraca Peguei o melhor mapa Pra jogar, mano De doido Olha Olha Não tem como Esse cara me matar Ah, morri com o Motolove É, acho que é o Motolove Passa a mão daqui Ah Tá de flatina A arma dele é muito boa Aquela lá da NV4 Flatina É bem forte Tava querendo ela Mas Quando o cara tem azar Entendeu A gente não consegue Ganhar épica A gente não consegue Ganhar Mark 2 Também Bem foda Essa aqui foi Foi Não sei como Que eu peguei ela Mas foi Muito cagada Foi cagada demais Que eu peguei essa Mas eu fiquei feliz Também Eu só não Ai Ai Boa, velho Valeu, tio Me salvou O cara tava com o especialista Então eu acho que Eu nem ia matar ele Talvez eu matava Mas Provavelmente Eu não matava Cara Eu preciso falar Um pouco mais alto Eu tô achando Que o vídeo É Eu acho que Que o áudio do vídeo Vai ficar baixo Caraca, velho Tô caguejando demais Pera aí Que eu tô concentrado E eu não posso Caguejar o mesmo Caraca, tio Tá, beleza Tamo bem ainda Tamo ganhando também 25 barra 10 Tá bom Tchau Vamos por aí Vamos por baixo Porque por baixo Eu acho que Acho que Ó Ai Mano, esse cara Tá chato demais Cara Ih, é mó zoado Mó zoado Eu tô com a 12 Eu tô com a 12 Eu não mato Quando eu tô perto Eu tô com a 12 Tá, foda-se Vamos lá Vamos lá Aqui Ai, ó Olha isso Tio What the fuck What the fuck Mano What the fuck Olha isso aí O cara nem é camper Né Já Eu tô com a 12 Já vem por aqui Ai Ai, matei Graças a Deus Valeu Valeu, tio É nóis Você sabe que é na Ai Pegou minha kill Acabou Não é nada Vai Eu vou ir por aqui Porque é o seguinte Uh Não piscou Ah Meu Deus Quase que eu morro Mas aqui é modo insano Tá ligado Aqui é já Pra tomar tiro Aqui a gente não morre Pra esse novo não Caraca, tio Eles são muito ruins Eu tô Nossa Tô bagaçando Essa partida Os caras não tem chance não Ó, galera Vem aqui, ó Ó, ó Hum Eu ia matar Já mato aqui Você tá louco, velho 37 barra 13, cara Não tem pra ninguém, não Essa 12 aqui é muito Mito demais, velho Galera, se vocês Ai, ai, ai Peguei protetor Só quando tá acabando aí Mas tá bom Se vocês forem nesse mapa aqui Eu recomendo vocês Usarem 12 Porque esse mapa aqui É bem estreito Ele tem uns corredorzinhos Bem da hora Pra você poder usar 12 Então Eu escolhi um mapa bem Da hora, né Pra jogar Pega o escudinho, galera Já era Ó, ó, ó Ó, ó Escudinho Pra que que serve? Ó o escudinho Já sabe, né Ó, 44 barra 15, galera Jogamos demais Jogamos demais, demais Demais mesmo Nossa, velho Bagacei meu helicóptero Matou por último ainda Galera, então foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like E se você não gostou Deixa o like Mesmo assim Porque não vai fazer diferença Nenhuma pra você Mas pra mim Vai fazer uma diferença enorme E se você for novo no canal Já sabe, né Se inscreva aí Se inscreva aí No vermelhinho aí Pra deixar Uma força no canal Beleza Então é isso E até o próximo vídeo, galera Fui E até o próximo vídeo